Um novo jeito para encontrar profissionais de TI, fábrica de gêneros. Preciso de uma equipe, esse é um problema global nos últimos anos, que cresceu a quantidade de demanda por profissionais de TI. Olha só, no mundo são mais de 85 milhões de novas vagas, sendo 800 mil só no Brasil e 160 mil aqui no Piauí, em nossa cidade natal, até 2030. Quais as principais dificuldades? Primeiro, falta de profissionais, salários muito altos, profissionais pegando dois trabalhos ao mesmo tempo por conta da modalidade remota, e isso faz com que afete na qualidade do seu trabalho, e a falta de conhecimento de ambas as partes. As empresas não estão conseguindo encontrar, nem o profissional está conseguindo encontrar. Pior, os profissionais estão chegando com pouco conhecimento. Consequências disso? Mais gestão de tempo, atrasos, altos custos com turnover e recrutamentos ineficientes. Mas nós estamos aqui, somos uma plataforma de formação, recrutamento e seleção de profissionais de TI para o mercado de trabalho, e nós estamos em busca do match perfeito entre os profissionais e as empresas. Nós temos dois produtos, a formação e consultoria para os nossos profissionais e recrutamento e seleção desses profissionais que nós formamos para o mercado de trabalho. Nós temos mais de sete anos de experiência com o curso, e só em 2022 nós já formamos mais de 350 alunos em todo o Brasil, em nossa plataforma de cursos online. Nós trabalhamos com modelo de network, feedback constante para os alunos e desafios reais, onde eles desenvolvem o que eles aprendem com projetos reais. Na parte de contratação, nós já atendemos mais de três empresas, sendo três empresas de fora do país, e temos mais de 20 profissionais contratados só em 2022. Nosso modelo de recrutamento é dividido em quatro etapas. A captação é feita por meio da nossa plataforma, nós calculamos o percentual de compatibilidade do candidato com a vaga cadastrada, agendamos uma entrevista como um desafio prático, e por fim é feita a contratação. Nós já atendemos diversas áreas de TI, como programação, análise de dados e outras, como design, UX, redes e entre outras. A nossa equipe sou eu, Felipe, fundador e CEO, e também professor no Fábrica de Gênios, a Erika Maria cuida da parte financeira, e toda a equipe de desenvolvimento, UX, Marketing, Mobile e Design. E o nosso objetivo é levar os profissionais de TI do Brasil para todo o mundo. Nossa meta é conseguir alcançar 500 alunos sem empresas, e chegar em todos os estados do Brasil ainda esse ano. E no mundo, queremos chegar em 20 empresas, em pelo menos 5 países diferentes. E aí, está em busca de um profissional de TI para atender a sua demanda? Então, venha encontrar o seu profissional de TI com a Fábrica de Gênios, e foque no que importa, os seus resultados. Muito obrigado!